Olá, meus amigos e minhas amigas! Estou de volta, eu, Júnior Xuxa, do Fundo do Baú. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa mais diferente do que eu estava mostrando antes, certo? Foi o ano de 2014, Festival de Música Potiguar. Agora, quem transmitiu este festival foi a TVU e a Rádio Universitária. E vamos ao Festival de Música Potiguar 2014, no ar! Muito boa noite a todos, a você que está em casa, nos vendo pela TV Universitária ao vivo e também pela Rádio Universitária FM. Falamos aqui, direto do campus central da UFRN, do auditório da Escola de Música, onde estamos realizando, a partir de agora, a cerimônia de premiação do Festival Música Potiguar Brasileira 2014. Muito obrigado pela sua sintonia, você que está ouvindo pela rádio, ou você que está em casa acompanhando essa transmissão. O Festival Música Potiguar Brasileira é uma realização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, organizado pela Superintendência de Comunicação. O objetivo do festival é abrir espaço para novas composições, para novas músicas. O festival foi dividido em duas etapas. Na primeira, uma comissão julgadora selecionou 13 músicas na categoria instrumental e 13 músicas na categoria com letra. As 26 músicas finalistas foram amplamente veiculadas na programação da Rádio Universitária FM, com divulgação de um endereço para votação do grande público. Hoje estaremos aqui divulgando os grandes vencedores do festival. Lembramos que o Festival Música Potiguar Brasileira deste ano está distribuindo 12 mil reais em prêmios, distribuídos da seguinte forma. Os primeiros colocados em cada categoria receberão 3 mil reais, os segundos colocados 2 mil e os terceiros colocados mil reais cada. Teremos ainda a menção honrosa à música que foi escolhida pelo voto popular. Como já falamos aqui, tivemos a oportunidade, foi repassada a oportunidade ao grande público que votasse o endereço eletrônico no site da rádio e foi escolhida aí a música mais votada pelo grande público. Daqui a pouquinho a gente vai saber, vai, a expectativa aqui é gerar os compositores presentes. Queremos agradecer aos músicos, aos produtores culturais, aos compositores que estão se fazendo presente hoje aqui acompanhando conosco ao vivo, direto do auditório da Escola de Música da UFRN, essa cerimônia de premiação do Festival Música Potiguar Brasileira 2014. Bom, e para a gente começar muito bem, a gente vai trazer uma pessoa que tem uma relação muito estreita com a Rádio Universitária FM, na verdade, foi a primeira música que tocou na Rádio Universitária FM, isso há 14 anos atrás, foi executada ao vivo por ele. A partir de agora temos a honra de trazer para abrir o Festival Música Potiguar Brasileira 2014, esse Potiguar respeitadíssimo no meio artístico, cantor, compositor, flautista, instrumentista. Com vocês, a partir de agora, Carlos Enz. Aplausos 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 O Amor O Amor É Uma Coisinha Danada Arapuá no cabelo É Uma Unha Engravada O Amor É Uma Coisinha Danada Arapuá no cabelo É Uma Unha Engravada Pegou de jeito, de repente, tô no espelho Faço limpo e troco o cabelo, tô querendo imunizar O teu amor me deixa aceso de verdade Sem pensar na verdade, eu só quero te amar Vejo um docinho como um mel de rapadura Escorrendo pelo beijo, endoidece o coração Ainda bem que na receita do destino Esse teu amor, menina, não tem contraindicação Pegou de jeito, de repente, tô no espelho Faço limpo e troco o cabelo, tô querendo imunizar O teu amor me deixa aceso de verdade Sem pensar na verdade, eu só quero te amar Vejo um docinho como um mel de rapadura Escorrendo pelo beijo, endoidece o coração Ainda bem que na receita do destino Esse teu amor, menina, não tem contraindicação O amor é uma coisinha danada Para voar no cabelo É uma unha engravada Vamos cantar, gente O amor é uma coisinha danada Para voar no cabelo É uma unha engravada Pegou de jeito, de repente, tô no espelho Faço limpo e troco o cabelo, tô querendo imunizar O teu amor me deixa aceso de verdade Sem pensar na verdade, eu só quero te amar Vejo um docinho como um mel de rapadura Escorrendo pelo beijo, endoidece o coração Ainda bem que na receita do destino Esse teu amor, menina, não tem contraindicação Pegou de jeito, de repente, tô no espelho Faço limpo e troco o cabelo, tô querendo imunizar O teu amor me deixa aceso de verdade Sem pensar na verdade, eu só quero te amar Beijo um docinho como um mel de rapadura Escorrendo pelo beijo, endoidece o coração Ainda bem que na receita do destino Esse teu amor, menina, não tem contraindicação O amor é uma coisinha danada Arapuá no cabelo é uma unha encravada O amor é uma unha encravada Arapuá no cabelo é uma coisa boa Pegou de jeito, de repente, tô no espelho Faço limpo e troco o cabelo, tô querendo imunizar O teu amor me deixa aceso de verdade Sem pensar na vida, eu só quero te amar Beijo um docinho como um mel de rapadura Escorrendo pelo beijo, endoidece o coração Ainda bem que na receita do destino Esse teu amor, menina, não tem contraindicação Tô de jeito, de repente, tô no espelho Faço limpo e troco o cabelo, tô querendo imunizar O teu amor me deixa aceso de verdade Sem pensar na vida, eu só quero te amar Beijo um docinho como um mel de rapadura Escorrendo pelo beijo, endoidece o coração Ainda bem que na receita do destino Esse teu amor, menina, não tem contraindicação O teu amor é uma coisinha danada Para proar no cabelo É uma unha travada O teu amor O teu amor, menina, não tem contraindicação O teu amor, menina, não tem contraindicação Amém. Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu carrego a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as banhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho oiadeiro Levanto a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada suou Estrada suou Conhecer as banhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Estrada suou Conhecer as banhas e as manhãs Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Do outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser e ser Carrega o dor de ser capaz De ser feliz Conhecer as banhas e as manhãs Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir As manhãs e das maçãs sorriso, porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza, de que muito pouco eu sei, e nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir, todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, do outro vai embora, cada um de nós compõe a sua história cada ser e sim, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir, ando devagar, porque já tive prece, levo este sorriso, porque já chorei demais, cada um de nós compõe a sua história e cada ser e sim, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, de ser feliz. Aplausos Não quero outra vida pescando no rio de jararé Tem peixe bom, tem siripatola, vida com fé Não quero outra vida pescando no rio de jararé Tem peixe bom, tem siripatola, vida com fé Quando o rio de jararé Faz noite de jararé E vem a saudade E atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar É de papo pro ar É de papo pro ar Se compro na feira feijão rapadura pra que trabalhar Eu gosto do rancho e o homem não deve se abofinar Se compro na feira feijão rapadura pra que trabalhar Eu gosto do rancho e o homem não deve se abofinar Quando no terreno faz noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar Eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar É 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 de papo pro ar Eita, essa é o Calumbo da Praia Calumbo feio, calumbo feio Calumbo ven, calumbo vai Calumbo feio, calumbo feio Calumbo vem, calumbo vai Calumbo fica Calumbo Ruma Que veio lá do sertão Aranora Show, Show, Show Aranora Show, Show, Show Aranora Show, Show Aranora Não deixa ninguém te pegar Show, show, Show Aranora Show, show, show Araruna Show, show, show Araruna Não deixa ninguém te pegar Eu tenho um passado preto Araruna Que vem lá do sertão Araruna Eu tenho um passado preto Araruna Que vem lá do sertão Araruna Show, show, show Araruna Show, show, show Araruna Show, show, show Araruna Não deixa ninguém te pegar Show, show, show Araruna Show, show, show a da luna Show, show, show a da luna Não deixa ninguém te cagar Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show 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 Show, 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 show Show, show, show Show, 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 show Show, 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 show Amém. Amém. Beneficiado dessa rádio, além de vários artistas da cidade, eu digo pelo testemunho, assim, que eu encontro com pessoas trabalhadoras da cidade de Natal, que ouvem minha música, aí, às vezes é um caminhoneiro de entrega, ou um motoboy, que nos seus intervalos ouve, ou, às vezes, um taxista, que eu ando muito nas correrias da minha vida. Aí eu disse, ah, eu vi uma música sua, aí, às vezes, eu tenho muitas músicas, né? Aí eu disse, qual foi? Aí ele disse, rapaz, foi uma tal, eu adorei. Aí eu acho que é bom, né? Eu acho bom demais, né? E aí, nessa semana mesmo, um rapaz de uma empresa, e ele disse que ouviu, e estava com o disco na mão do Arapuá no Cabelo, né? Aquela música, né? Que é de um parceiro, do Petrona Guiá, que é lá de Serrinha. Então, assim, eu tenho, eu agradeço muito essa execução dessas músicas, né? Me ajuda muito, até, a vender muitos discos, né? Porque as pessoas ficam procurando, eu deixo nos pontos, né? Inclusive, vou até fazer uma propaganda aqui. Meus discos, e vários discos meus, tem aqui na cooperativa do Campus, né? Que é um dos parceiros, também, da Raido, né? E vários... pode, Proc, o seu grande vendedor de livro, né? Então, vamos fazer um chorinho agora. Essa música, eu toco sempre também, eu toco na programação inteira, né? Até teve alguns amigos que já disseram que eu era acionista da Raido, né? Eu disse, não, cara, eu não tenho essa condição, não. E essa música, eu acho que vai ser apresentada, se já não tiver, porque... Nos chorinhos e canções, né, Dinaldo? É uma música que eu fiz para Dominguinhos, que eu gravei com ele, num disco, Fuxico de Feira. E, na sua partida, eu fiz essa música que chama Choro, Adagio para Dominguinhos, né? Que eu peguei aquele, um adagio famoso, né? Do Albinone, vocês vão ver aquela música clássica, né? Que eu faço sempre essas misturas. E ficou assim, ó. Para os chorinhos e canções, agora, né? À noite, ao vivo. Olha lá. Um, dois. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Erick Von Sosch. O festival como eles tem a importância de dar um espaço, um canal que normalmente os compositores pouco conhecidos ou que não estão ligados diretamente à música de mostrar o trabalho que fazem muitas vezes por hobby ou que não tem um espaço tão grande para mostrar. Desenhávamos no chão o céu um pouco mais pra cá. E aí foi a retrospectiva do Festival Música Potiguar Brasileira que encerra mais esta edição muitíssimo bem. Tivemos aí há pouco o show de Carlos Enz. Ainda hoje, Nara Costa vai estar encerrando toda essa festa. Bom, chegou o grande momento. Vamos conhecer os vencedores do Festival Música Potiguar Brasileira 2014. Vamos convidar aqui Rodrigo Santos, coordenador do Festival Música Potiguar Brasileira para anunciar e entregar o prêmio ao vencedor da categoria Júri Popular. Uma salva de palmas aí para o coordenador. Rodrigo Santos. Aqui o envelope. Vamos conhecer quem foi que o grande público escolheu categoria Júri Popular Natal Nápoli e de volta Paulo Fiore. com gentileza Natal Nápoli a grande vencedora na categoria voto popular o júri que se pronunciou através do seu voto pelo site da rádio voltou aí durante 15 dias e escolheu essa composição. Eu não mastico muito bem no português eu, além do meu português péssimo moro há 10 anos aqui mas acho que não vou aprender mais disso. Vou agradecer a FM e vou agradecer todas as pessoas mais de 800 que votaram ascoltaram e votaram na minha música. É bom eu acredito que a música é um dar e um receber. A música não tem limite a música não tem ações a música é emoções. É bom essa coisa de michelar as vostras maravilhosas tradições potiguares você tem uma música excepcional maravilhosa às vezes vocês são um pouco fechados mas a vostra música acho que é uma das melhores músicas que está aqui no Brasil é mais de tradição com a música que vem de fora já falei muito muito obrigado todo mundo obrigado ainda aí o grande vencedor categoria júri popular muito obrigado bom convidamos agora ele que é um grande parceiro da Rádio Universitária FM Manuel Santa Rosa diretor-presidente da Cred Super para anunciar e entregar o prêmio ao terceiro lugar na categoria instrumental vamos conhecer agora quem será aí o compositor qual a música que será a grande vencedora categoria instrumental terceira colocada vamos lá Manuel Santa Rosa diretor-presidente da Cred Super categoria instrumental terceira colocação conversa de gado isso é do meu sertão né Rafael Almeida Rafael Almeida terceiro colocado categoria instrumental Rafael que já foi se não me engano vencedor aqui no festival em uma outra oportunidade vai receber das mãos de Manuel Santa Rosa o troféu e leva aí mil reais de premiação como terceiro colocado na categoria instrumental Rafael quero agradecer a todos que me ajudaram mais uma vez a estar aqui aos músicos que também gravaram essa música comigo os meus colegas do Nem Choro Nem Vela essa daqui é mais uma premiação que eu recebo esse ano né a minha filhinha tá ali fazendo sete meses então quero agradecer a todos por mais esse momento muito obrigado a Rádio Universitária ok muito obrigado Rafael obrigado Manuel Santa Rosa da Credi Super bom convidamos agora vamos conhecer agora quem será qual a música que será contemplada aí terceira colocação na categoria com letra então convidamos o diretor da TV Universitária Marconi Maffezoli para anunciar fazer a entrega da premiação ao terceiro colocado categoria coletra vamos agora saber aí o diretor da TV Universitária Marconi Maffezoli que vai fazer o anúncio terceira colocada Encanto do Mar de Marieta Maia e Ana Fernandes Marieta Maia e Ana Fernandes Encanto do Mar música terceira colocada na categoria com letra Festival Música Potiguar Brasileira 2014 vamos aguardar aqui a compositora para receber a premiação também recebe mil reais em prêmio recebendo das mãos do diretor da TV Universitária Marconi Maffezoli por gentileza vamos ouvir aí a compositora boa noite eu quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho votando também e quero dividir esse prêmio também da nossa composição com o nosso maestro Sérgio Farias produtor e arranjador muito obrigada a vocês muito obrigado muito obrigado Marconi Maffezoli diretor da TV Universitária vamos agora convidar Enoleide Faria vice-diretora da agência de comunicação da da UFRN para anunciar e entregar o prêmio a música segunda colocada na categoria instrumental expectativa total lembrando que a gente está ao vivo pela TV Universitária e também pela Rádio Universitária FM Enoleide Faria por gentileza anuncie para a gente aí a música segunda colocada na categoria instrumental no Festival Música Potiguar Brasileira 2014 categoria instrumental segunda colocada azul Sérgio Cari Sérgio Farias ali por gentileza Sérgio venha receber aqui o troféu das mãos da vice-diretora da agência de comunicação da AGCOM agência de comunicação da UFRN música segunda colocada categoria instrumental beleza Sérgio beleza Sérgio primeiro lugar queria agradecer a Deus não é o tom da música agradecer aos músicos que participaram foi um trabalho um trio que deverá ser lançado no ano que vem os músicos que gravaram comigo são Júlio Gonçalves na percussão e Feijão eu sinto falta desses músicos eles não moram aqui mas bom a coisa mais preciosa no mundo é o amor e a música o que eu acho legal na música é que e na arte nesse mundo tão ligado ao materialismo tão ligado ao dinheiro tão ligado ao sucesso as pessoas ficam atrás do sucesso isso é uma bobagem não é a grande amiguição do ser humano é realmente de compartilhar aquilo que ele tem de melhor os seus valores e a intenção de um mundo melhor porque a gente passa rápido tudo é passageiro Ana Fernandes obrigado por reconhecer o meu trabalho mas você é um artista enorme há muito tempo que o seu trabalho deveria ter aqui no Rio Grande do Norte uma grande dimensão parabéns a você que você é grande viu ok muito obrigado vamos agora conhecer a música segunda colocada na categoria com letra convidamos aí o professor Edmilson Lopes Jr pró-reitor de extensão da UFRN para anunciar e fazer a entrega da premiação a música segunda colocada na categoria música com letra do festival música podiguar brasileira 2014 com gentileza professor Edmilson categoria com letra segunda colocada a oração Lúvia Albano Lúvia Albano compositor aí que consegue a segunda colocação na categoria música com letra por gentileza recebe as mãos do pró-reitor professor Edmilson Lopes Jr pró-reitor de extensão da UFRN por favor boa noite eu agradeço muito o fato de eu estar aqui eu costumo dizer que eu sou um ex-paulista e assim vi várias vezes fui ficando fui ficando e agora eu já sou meio potiguar e eu agradeço eu tenho uma relação muito grande umbilical já com a música potiguar já há muito tempo antes de eu vir pra cá porque em São Paulo eu conheci muitos músicos potiguares tenho uma relação muito profunda com eles compus muita coisa com eles então isso essa ligação já é umbilical antes da minha chegada aqui eu agradeço muito muito obrigado obrigado a todos muito obrigado parabéns recebe além aí do troféu dois mil reais em premiação bom agora vamos conhecer a música o primeiro na verdade o primeiro lugar na categoria instrumental e para entregar o prêmio e fazer o anúncio convidamos o diretor da rádio universitária FM o jornalista Aloysio Viana lembrando que essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pela tv universitária e também pela rádio universitária FM 88,9 vamos aí conhecer a primeira colocada categoria instrumental categoria instrumental primeira colocada lá em casa Roberto Gomes Roberto Gomes primeiríssima colocada categoria instrumental no festival música potiguar brasileira 2014 ele está vindo aqui por tereza fica aqui ao lado do diretor da rádio universitária Aloysio Viana que vai fazer a entrega do troféu grande vencedor categoria instrumental por favor vamos ouvir a palavra do grande vencedor categoria instrumental obrigado gente para mim é um prazer imenso estar aqui entre tantos músicos grandes músicos aqui de natal e eu me sinto muito alegre muito feliz obrigado a todos que acreditaram no meu trabalho e que votaram aos meus amigos agradeço a minha família minha esposa que está aqui e só tenho a agradecer a Deus também por tudo isso obrigado gente grande vencedor a categoria instrumental primeiro lugar que também leva 3 mil reais em prêmio bom agora vamos conhecer a grande vencedora na categoria com letra convidamos o professor José Zilmar superintendente de comunicação da UFRN para anunciar e fazer a entrega do troféu e da premiação aí ao primeiro lugar da categoria música com letra por favor o professor José Zilmar superintendente de comunicação quem será aí a grande vencedora categoria com letra do FMPB 2014 categoria com letra primeira colocada traço de brasilidade Mário Lúcio Barbosa Calvalcante Isaac Galvão traço de brasilidade grande vencedora categoria com letra no festival música potiguar brasileira 2014 vamos receber aqui o compositor para receber das mãos do superintendente de comunicação da UFRN o troféu de música primeira colocada aí na categoria com letra do festival música potiguar brasileira 2014 vamos ouvir aí as palavras do grande vencedor do grande compositor gente boa noite o mérito desse prêmio pertence a muita gente começar pelos meus colegas das rodas de samba que me encorajaram me incentivaram e cantaram minhas músicas até minha mulher que me acompanhou nessas rodas de samba com aquele afuchê dela maneiro Ilda toda a equipe da FM Universitária que com tanta competência com tanto esmero conduziu esse festival que para mim saiu impecável temos também as pessoas os ouvintes de casa que participaram colaboraram nos prestigiaram ouvindo as músicas e votando tem o meu parceiro que eu tive a felicidade de ser interpretado pelo grande cantor vocalista potiguar sambista Isaac Galvão e finalmente aos colegas poetas que apresentaram tantas peças lindas porque essa questão de ser premiado ou não é a parte mas não quer dizer que todas as canções apresentadas foram lindíssimas cada coisa impressionante e eu acho que quem ganhou na realidade esse festival foi a música potiguar muito obrigado muito obrigado aí o grande contemplado categoria música com letra do festival música potiguar brasileira 2014 lembramos que estamos transmitindo ao vivo essa cerimônia pela tvu e também pela rádio universitária FM e aí gostaram muito bom né esses festivais de música potiguar valoriza demais os nossos artistas e por hoje é só se Deus quiser estarei no próximo programa mostrando muito mais para vocês até lá